Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você aí de casa sobre o pódio de emagrecer de vez e explicar um pouco como eu consegui perder aí 10 quilos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Alguns inscritos aí perguntaram o que eu tava fazendo porque estavam me achando mais magra e eu fiquei até um pouco receosa em chegar aqui e fazer este vídeo porque eu sei que este é um assunto muito delicado que pode ativar vários gatilhos em pessoas que vêm aí lutando em relação a sua imagem corporal, em relação a perda de peso então eu fiquei pensativa se deveria ou não fazer este vídeo, mas acabei tomando a iniciativa de fazer porque eu acredito que no final o que eu vou falar aqui vai ajudar muita gente. A gente precisa entender que nem sempre um corpo gordo é um corpo doente e o contrário também é verdadeiro, nem sempre um corpo magro é um corpo saudável Então acima de tudo você tem que se sentir bem com o que você vê no espelho, se sentir bem com você mesma procurar cuidar da sua saúde, exercer alguma atividade que você goste, porque isso é bom, vai liberar endorfina você vai ter um bem estar, isso é muito importante, independente se você é magro, se você é gordo estar bem com a gente mesmo, estar em paz com aquilo que a gente vê no espelho e obviamente o amor próprio não implica em 100% de aceitação não é só porque você se ama e gosta de você que você aceita 100% do seu corpo e aquilo que você não aceita, você tem total liberdade de mudar caso você queira e você pode fazer isso Eu gostei desse código do Rodrigo Polessa porque não é algo que te aprisiona, sabe? O código emagrecer de vez é algo que te dá liberdade de emagrecer com saúde sem ficar naquela neurose de ficar contando caloria de ficar se matando de fazer exercícios, de ficar passando fome você pode comer, só que você vai comer alimentos nutritivos e você também não precisa se matar na academia e aqui em casa tem um aparelho elíptico que é aquele que você movimenta os pés e as mãos e eu faço 30 minutos de exercícios aeróbicos todos os dias o que está me ajudando aí no processo de emagrecimento como todo processo de emagrecimento, você tem que ter paciência foram muitos anos aí de comilança e engordando eu comecei esse processo em fevereiro e já perdi 10kg então eu acho que eu estou indo bem, não está sendo super rápido e nem eu quero que seja super rápido porque eu quero dar ao meu corpo a oportunidade dele ir perdendo peso naturalmente de uma forma saudável, progressivamente e mantendo esse peso claro que existem altos e baixos aí às vezes você vai numa festinha de uma criança e acaba exagerando mas hoje eu também tenho na minha cabeça a lei da compensação e do equilíbrio se um dia eu comi demais, no outro dia eu procuro comer menos para compensar eu vou deixar o link do código emagrecer de vez aqui na inbox de informação, caso você queira adquirir também é algo que eu indico, porque eu vi que na prática faz efeito as orientações são pertinentes, faz sentido então é algo que está me fazendo bem claro que não é nada mágico você vai ter que fazer a sua parte você vai ter que seguir o programa você vai ter que aí se controlar nesse processo é importante você ter um acompanhamento terapêutico se a sua comilança é por ansiedade, sabe? porque às vezes a gente não está com fome fisiológica a gente só está ansioso e a gente desconta tudo na comida aprender a descontar as coisas em coisas diferentes do que comida tipo, se eu estou muito ansiosa, por que não eu dar uma caminhada eu, sei lá, tomar um chá sem açúcar eu fazer uns exercícios, sabe? em vez de ficar descontando tudo na comida porque isso acontecia muito comigo eu sou uma pessoa muito agitada e ansiosa e aí eu ficava nervosa e ansiosa e aí eu ia pra comida e comia tudo que eu podia hoje eu estou aprendendo a controlar um pouco mais a minha cabecinha porque tudo começa aqui e é isso, eu acho importante conversar com você aí de casa sobre esse assunto eu tenho certeza que vai ajudar muita gente lembrando que eu não quero colocar padrões aqui se você está com sobrepeso e você está super bem com isso muito legal a gente tem que mais esse amar e eu sempre preguei isso aqui no canal sobre autoaceitação, sobre amor próprio, autoestima do jeito que a gente é só que eu também acho que nós somos livres pra mudar a partir do momento que a gente sente necessidade no meu caso eu senti necessidade de fazer isso porque todo ano eu faço exames então eu vou no cardiologista eu vou no endocrinologista pra ver a questão hormonal e eu vou no ginecologista pra ver se o periquito tá tudo ok e aí o que aconteceu? aconteceu que o meu colesterol ele tava um pouquinho elevado não era muita coisa não era só um pouquinho mas aquilo já deu uma assustada porque eu falei, opa quando essas coisas começam a acontecer colesterol alto depois se você não cuidar você tem vários problemas, né? então assim, eu falei, é a hora de eu começar a cuidar da minha alimentação e realmente eu precisava cuidar da minha alimentação porque eu comia muita besteira, né? muita coisa assim com óleo, né? muita fritura, enfim então eu acho que isso foi um posicionamento saudável isso não exclui nada do que eu falei no passado sobre imagem corporal, sobre autoaceitação, não eu só acho que a gente também é livre pra mudar assim que a gente quiser e sentir a necessidade de porque a gente sabe também que existem algumas consequências, né? do sobrepeso principalmente no meu caso que já tenho tendência a ter diabetes por exemplo, porque minha mãe tem diabetes e eu vejo aqui como é triste você ficar sendo picada por insulina todo dia você não poder comer certas coisas que você gostaria de comer alguns doces, sabe? eu vejo no exemplo da minha mãe, entende? então por que não eu cuidar agora pra depois eu se eu controlar tudo bonitinho depois eu posso comer de tudo mas de tudo um pouco e sabendo equilibrar, entendeu? então é melhor eu fazer essa restrição agora do que depois sofrer muito quando eu tiver uma idade mais avançada e a gente sabe que o sobrepeso também ele força as articulações, né? agora tá tudo bem comigo meus exames podem estar ok o índice de glicemia ok mas quem garante que daqui a 20, 30 anos vai estar tudo ok com o meu sobrepeso? quem garante que daqui a pouco o meu joelho não pode estar ferrado? quem garante que depois eu não posso estar com gordura nas vísceras? enfim, no fígado? enfim, gente eu acho que é bom a gente se cuidar não tem que ser algo imposto pela sociedade não tem que ser algo que venha de fora algo como padrão e sim você se sentir bem e é comprovado que os exercícios físicos eles liberam a indefina que é bom pra você ter um bem-estar e que vai te fazer muito bem sabe? você não precisa ser magérrima mas se você diminuir alguns índices seus não é pra se encaixar num padrão de corpo perfeito o que eu tô falando aqui é pra você ter mais qualidade de vida né mãe? é pra pessoa se sentir melhor pra ela poder ter mais energia pra fazer as atividades dela então esse tem que se cuidar e dar de novo né? que aí a gente vai se não cura quando tá novo depois quando chega a idade é que a gente vai ver né? e e eu era muito assim a gente vai ver o que perdeu, né? e eu era muito assim falar meus exames estão ok eu sou uma gordinha saudável e e e não era mentira porque meus exames estavam perfeitos só que até quando eu ia ser uma gordinha saudável? será que daqui a 20 anos eu comendo igual uma louca do jeito que eu tava comendo eu ia ser uma gordinha saudável? talvez não entendeu? essa questão porque assim a gente sabe que quando você tem um sobrepeso às vezes a probabilidade de você ter certas duas aumenta gente isso não sou eu que tô falando são os médicos eu sei que hoje tem toda uma onda body positive é tem toda uma onda aí a favor é do corpo gordo e e eu e eu repito se você é curte se você se sente bem isso é fundamental mas eu também acho que existe liberdade e tem que existir liberdade pra você ser o que você quiser ser pra você mudar aquilo que você quiser mudar e você não pode ser julgada por isso existem vários motivos também de uma pessoa engordar sabe não é só porque às vezes a pessoa come demais por isso que a gente não tem que ter um julgamento tão pronto assim em relação às pessoas às vezes a pessoa tá com depressão nem ela aguenta às vezes ela já tentou emagrecer de inúmeras formas o que eu gosto desse método que eu tô indicando pra vocês é que ele é 100% natural ele não te impõe inúmeras regras pra você emagrecer o fundamental do emagrecimento está na alimentação a gente precisa aprender a se alimentar melhor né tirar todos os industrializados da nossa alimentação comer mais coisas que vem da terra mesmo né carboidratos saudáveis mais proteína beber muita água eu bebo agora 2 litros de água por dia então eu coloco nas garrafinhas pra eu ter o cálculo exato daquilo que eu bebi e dá muito certo e você sente na pele isso eu tô sem muita maquiagem hoje a minha pele olha como é que ela fica ela fica bonita eu sinto que minha pele tá mais saudável o cabelo fica mais tudo fica mais bonito porque o segredo tá na alimentação 70% do seu emagrecimento é alimentação o restante você pode fazer uma academia pra fortalecer sempre procure um profissional também então eu fui no cardiologista ele falou que meu coração tá ok que eu não tenho arritmia que eu não tenho nada meu coração tá super bonitinho então assim antes de fazer alguma atividade também vá ao cardiologista pra você fazer um check up porque tem gente que acaba é muito sedentário aí acaba forçando o coração e pode dar ruim então cuida dessa saúde cuida de você acima de tudo não ligue para padrões pré-estabelecidos pela sociedade faça aquilo que te faz bem que no final é o que importa sabe a gente tá bem com a gente mesmo e você aí de casa o que você achou sobre tudo isso? me deixa aqui embaixo porque eu quero saber eu vou deixar em book de informação o código para emagrecer vai lá conferir é algo que eu indico é muito bom tá fazendo efeito pra mim se você seguir direitinho né se você for uma pessoa que faz um bom garoto ou uma boa menina porque não adianta tem gente que quer milagre a pessoa acha que só o fato dela se inscrever na academia ela vai emagrecer não meu amigo você tem que ir na academia e fazer os exercícios pra você emagrecer você tem que comer saudável pra você emagrecer senão adianta ficar adquirindo mil e uma coisa aí e não fazer a tua parte então se você fizer a tua parte eu tenho certeza que o resultado vem e não se esqueça de deixar aquele like é muito importante para o crescimento do meu canal e vai lá me seguir nas redes sociais vou ficar muito feliz de ter você comigo e é isso aí um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração de grande fique na paz e até a próxima tchau